E aí, foi batizado, pai? Deu certo, hein? E o batismo, como é que tá? Véi, foi na medida do ideal, né? Deu certo, foi bacana, né? Boa. Rapaz, 8, 8, 11 da manhã, tá mais na atividade, né? Então... E na Europa lá, tem pré-treino? Rapaz, aqui no Brasil, aqui no Brasil teve, né? Agora lá não. Agora lá não. E aí, vamos tirar o... Vamos renovar o... Extintor do carro e acordar todo mundo? Nunca usei extintor, véi. Vamos lá comprar pão pra galera? Cadê sua máscara, tá aí? Minha máscara. Sua máscara? Tá. Sua máscara? Partiu? Bora. Tô até medo desse extintor de incêndio tá vencido. Mas já vai ver. Validade. É... Ixi, acho que venceu, hein, véi? 2009, cara. Vamos lá comprar outro. Vamos comprar outro, isso aqui dá mó multa, né? Agora já vai usar, testar. Então a gente veio ver o terreno aí do meu vizinho, né? Que ele tá querendo fazer alguma sociedade com a gente. Vamos ver se dá pra olhar aqui. Mano, o terreno é bem fundo, véi. Não sei se vai dar pra olhar, galera, mas o terreno é bem fundo mesmo, ó. Ele é bem estreito, né? Ele é bem estreito. Ele é bem fundo, né, véi? Ele é fundo. Ele é bem fundo mesmo, véi. Eu vou tentar falar aqui com o meu tio, porque esse acesso aqui tá bloqueado, tá cheio de mato. É do outro lado da rua? Ele não fecha do outro lado, mas tem acesso. Essa daqui é casa diferente, ele tem acesso pro lado, tá ligado? Então vamos tentar entrar por trás, porque o traque é conservado. Vamos ver aí se meu tio tá acordado, né? Olha os menores ali. Gostou do carro, menor? Vocês moram aonde? São chinês? Estão fazendo o que agora na rua? Reciclagem? Pra quê? Hã? Você é seu irmão? Entendeu, pô. Curtiu? Qual o seu sonho, menor? Tem um camaro. Tem um camaro ou é um camara aí, ó? Curtiu? O que vocês gostam de fazer? É, fazer lição, empinar pipa principalmente. Tem pinos pipa? Mas nós nem corta os outros, os outros corta nós. Você é seu irmão? Hã? Tem mais dois em casa. Gostei do seu irmão, mano. O que você gosta de fazer, menor? Empinar pipa. Empinar pipa. Empinar pipa. Você conhece um cara chamado Toguro? Nunca ouviu falar? Nunca. Porra, menor. Tô devagar, Toguro, hein? Meu primo, famoso. Ele é dono desse carro aí. Curtiu, menor? Monstro. Caralho. Como que é seu nome? Davi. Davi? E o seu? Matheus. Dá um oi, Davi. Fala aí, Toguro. Tem vergonha? Tenho vergonha. Então é isso, mano. Falou, menorzada. Falou. Mano, eu não sei porquê, mas... Sabe por que eu gosto do Nicolas? A Maria, irmã do Nicolas? Não sei, mano, mas... Gostei do Davi ali, velho. Sabe? Tem algo nele das pessoas que me... Atraem minha energia, sabe? Não sei explicar o que é. Olha o menor ali, ó. Nossa, mas nós estamos trabalhando 9 horas da manhã. Foda de eu andar no... Eu não ando com o dinheiro, galera. Não ando com o dinheiro. Vou começar a andar com... 100 real, 200 real pra dar pras pessoas que eu gosto. Vou começar a andar com o dinheiro, velho. Tem 50 real aí, Beto? Tem 50 real aí, pai? Tem. Zero. Porra, não tem 10 real? 5 conto? Não, dólar não serve pra nada, porra. Pô, vale 5 conto. Tem dinheiro aí não, pai? Não, eu não trouxe carteira. Porra, mano, falando... Tem nada, Beto? Cartão só. Que porra de cartão? Tem dinheiro, mas tem cartão? Tem. Ah, não tem não. Porra, não. Lavei meu carro ontem. Então, galera, isso aqui é o terreno aí do hotel, do Guilherme Tell. E ele é bem largo, mano. Quer dizer, ele é bem... Bem largo mesmo. Vai fazer uma puta trampo aqui, velho. É. Vai sair em túnel pra caramba. Mas ele é bem largo, a ponta dele, lá no final. Vou mostrar pra vocês. Cara, ele é bem fundo, na realidade. Quem sabe, velho. Quem sabe, velho. Vamos ver. Daria. Vamos comprar um pãozinho pra trollar a galera novamente. Pãozinho fresco. Cafezinho. Pra cima. Sim, mas lá dentro aqui não, cara. Eu ia correr o pessoal na chácara, já. Lá dentro. Tá, velho. Não funciona? Não. No gol. Ah, mas você tem a ideia da pedra, né, filho? Porra, velho. 2009. Nossa, tá vendo? Deu uma brincadeira, a gente vê que tá... Deixa eu ver, rapaz. Deixa eu ver, rapaz. Tem que girar, não, velho? Não. Não, é só apertar. É só apertar. Tem que trocar tudo, agora. Viu aqui, assim, ó. Apertar. Pessoal, você ilude nesse aqui, ó. Tipo, teoricamente, tá bom, né? É. Na verdade, é validade. É, esse balanço ali aqui, ó. Tem gás. Mas não tem. Tá vendo? Pra comprar um desse, você já... Mas já... O problema é que hoje não é mais obrigatório, né? Antigamente, você tomava multa se não tivesse... Acho que nem tem no Camaro, tem? Não, hoje não é obrigatório. Mas na Flavira que tem, não tem. No Camaro não tem mais. Não vai ter, mas é... No Camaro tem? Mano, se tiver, tá bem no cantinho, assim, ó. Vai ver, olha que legal, mano. Uma brincadeira, uma trollagem. Salve uma vida. Salve uma vida. Ganhamos um milhão. Vai ter pra onde correr a água. Ó, galera. Ô, Beto, não pode ir de uma vez, não. Vai dar do mesmo jeito. Isso não dá, pôé? Quê... Mês e milhão, pô. Não, cara, isso tem nenhum... Data, assim, pô. Então, aqui, ó. Tá nem marcado, tá tudo apagado. Aqui, não tá no vejo, não. Tá, pô. Opa! Opa, agora foi. Para de falar essa palavra, stonks. Isso aí é pedido, velho. Palavras... Pra que falar essa parada? Stonks. Esse negócio fica na... Stonks aí, ó. Stonks na sua cara. Isso aí fica na boca. Stonks na sua cara. Não. Eu tinha um som no carro uma vez, pegou fogo. É que é na puta. Você tem o dedo 4, você é nação, pessoal. Vamos ver, vamos ver. Tá mais velho, olha aqui. Joga porra. Nossa. Não, não. Otra, Lê. Você é da puta, mano. É que é... Tá pior que é que ela é de pimenta, isso aí. É que... Fica quento! Fica quento! Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. O que é isso aí? Já, você está no salvo. Como é que eu já tenho lá para o lado? É isso aí, por favor. Agora você é o medalhista, eu quero isso. Enganado, hein? Vou tomar o banho aí, cá de boa. Não, eu vou te dar banho. Não, não, ninguém deu nada. Eu vou te dar banho. Bora comer o café. Assustaram? Uhum. Na hora que você abriu a porta do quarto, fez esse banhinho. Eu também assistei, se você quiser que não consiga a bocada. Eu coloquei o cobertor que eu ia respirar. Eu também fiz isso. Só que aí começava a entrar dentro do cobertor. Não, não, choveu não, pai. Vai ter volta ou não, né? Não. Estou de boa na paz, tranquilidade. Aham. Caralho, pai. Vai ter volta, pai? Caralho, pai. Que nem eu falo, como menos a pessoa espera, vai ter volta. Caralho, vai ter volta, pai? Não. Bora comer um pão aqui, pai. Não, caralho. Que lazarenta, pai. Sua Yuri não tá dormindo no quarto da feminina? Não, pai. Luzes deve ser. Alguma coisa errada... Mas alguém mexeu ali, não. Será que ela deu uma escapada? Aqui, ó. Arranha esse negócio. Luzes estão aprontando. Lazarenta. Eita. Eita. Eu estou doendo porque eu tinha de gás. Doendo. 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 E, ó. Do lado ao mesmo. Café da manhã. Eu vou atrás. Como que é acordar no tantrolagem? É bom? Ah, com o pãozinho quentinho, ó. Olha aí. É, com o pão é bom. Essa parte vai depender. É. Essa parte vai depender. Você já vai na intenção de ser de mim, né? Já tem que... Já foi acordado assim no... Caralho com o pão, né? Mas é que tá vencido isso, cara. Ainda bem que... Não é mais... Obrigatório. Pô, então por isso que tá ruim pra caralho. Cadê o anão, pai? Tá vivo? Vamo doido. Ontem eu comprei 15 hambúrguer do McDonald's pra todo mundo. Mano, olha como o anão é, velho. O anão guardou um Big Mac, velho. Mordeu o Big Mac e guardou o Big Mac, pai. Falou, tá guardando... Tá guardando o Big Mac. Faltou o cadeado, né, pai? Porque senão os caras vão dar fim nisso aí. Bebeu corona ontem. Esse anão tá dando trabalho, viu, Féls? Bebeu corona, velho. Meu Deus. Olha os caras aqui. A galera que acompanha a nós fala que enrola a nós. Mas é nada, mano. Ruidão escapamento aí. Eu tô sempre... Desde quando nós não fazia YouTube, nós era parceiro, treinava junto comigo. E eu vim trazer o Camaro aí, né, galera, pra arrumar escapamento. Escapamento que o Juninho da Racetech tirou o nosso. Tá batendo pra caralho. Tá mó batedeira. Ó, o Camaro deu uma ajeitada nele, velho. Caralho. Passatinho azul ali. E esse Passatinho azul, pai, de quem que é? Frente. Bonito, hein, pai? Tá fazendo o que aí? A gente instalou o escapamento original que o cara colocou... Ele adaptou o câmbio automático. Aí ele tirou o esportivo, porque ele não quer... Como assim câmbio automático? Câmbio automático. Esse carro é câmbio automático? Os caras adaptaram o câmbio automático. Ah, não fica badarosca, não? Ah, cara... Eu, sinceramente, eu não sei que eu nem abri no carro, não. É porque é grandinho, ó. Um motor MD ainda, ó. Não é nem AP. Então só acelera o bagulho ou não precisa? Só, é, automático. Vou baixar pra você ver. Vai com a brisa, pai. Ah, o cara não. Galera, o cara fez um carro automático, velho. Ah, vai de fazer adaptação. Eu nunca vi isso, velho. É, vai ver agora. Carro automático. Fazer, particularmente, passar tosca, velho. Nunca nem vi, mano. Passagem automático. Meu, hein. Mas o carro tá bonito, cara. Olha o interior dele. Lindeza, mano. Passar tosca, tá? Que brisa, tio. Sei lá qual que é a adaptação dos caras. Ele tá reformando tudo, né? Tá. Tá na moeda. A corzinha tá bonita, hein, mano. Azulzinho bebê, velho. Chama, hein. Chama. Chamou, hein. Chamou. Parabéns aí, o dono. Olha a gambiarra que tava, ó. O mecânico foi zoar nós. Eu tô andando... Eita, porra. Aqui, acho que é do... O motor... O... O mecânico foi zoar nós e arrancou aqui, ó. Tá batendo pra caralho. E o que que vai ser feito aqui, pai? Tem soltar dessa aqui, ó. Coloca de polegada. Aqui no terminal, ó. Vai ficar mais grosso? É. Ah. Tá vendo, ó. Maior. A gente faz um... Faz x-pipe no meio. Elimina os catalisadores originais. Faz um engano a sonda pra não acusar nada no painel. Puxa, faz x-pipe aqui pra equalizar, dá mais torque também. E puxa só cano. Tudo cano. Esse carro é muito baixo, velho. Olha aqui. Ele fica batendo. E aqui vai tirar essas caixonas? Vai. Tira tudo. Ó. Então mete macho aí, pai. Vai ficar o barulho mais foda? Vai ficar torque. Vai ficar torque. Já. Então mete macho. Bora? Deixou. Combinado. Você faz os carrão também? Se mandar vir aí? Faz. Vai vir inox o bagulho? Vou fazer inox. Faz downpipe, catchback, fumo inox, pressurização inox, alumínio, soldo alumínio, tudo o que quiser. Rockage. Performance a gente faz. Tá vendo o que dá esse barulho. Vocês já acompanham o barulho do carro? Vamos ver. Tá só ver, ó. Acho que eu dando trabalho, velho. Ela tá com o radiador zoado, mano. Tá esquentando aqui a água. E pra variar, a gente ficou sem andar nela. Acabou a bateria. Provavelmente essa bateria também soltar o talo. Vamos botar a outra ali. Eu gosto daquela impact, tá ligado? É mesmo que tá no Gol. Vamos ver se eu compro um impact. Nossa senhora. Falei que tinha alguém aí fazendo coisa pra mim. Ó a bostinha de rato ali, mano. Falei que tinha coisa? Vocês não botaram a FET, ó? Olha a bostinha de rato ali, ó. Vou ter que comprar uma bateria nova, mano. É... Vou ali comprar uma grandona igual do Gol. Cheiro de galinha, velho. Ó que parada legal, mano. Eu fui comprar minha bateria numa loja onde eu sempre compro, né? E da última vez que eu comprei, inclusive, foi pra esse Golzinho. Eu gravei a loja, sabe? Porque o cara foi o maior assistente comigo. E hoje eu fui comprar a bateria novamente e os caras reconheciam nós, mano. E deu uma fortalecida, tá ligado? Essa loja fica na Avenida San Miguel. Energic Baterias. Né? Eu sempre compro aqui e nunca, mano. É lá saber que os caras acompanham o canal, mano. Eles viram o nosso trabalho aí. E vão fortalecer a bateria do... Da Saveiro, mano. Olha como é bom, velho. Então, rapaziada. Vocês são de São Paulo aí, região. Me parece que é uma rede. Né? Eu já vi várias lojas com esse nome. Acredito eu. Né? Vou perguntar pra uma rapaziada lá. Se é uma rede. Né? E essa aqui fica na Avenida San Miguel, tá ligado? Ó o Golzinho. Ó o Golzinho. Tá pelo, filho. Ó como tá o Golzinho, mano. Sai louco o bagulho. O sistema, filha. Meu xodó, mano. Xodó. Quem acompanha o canal desde o início, tá ligado? Então vamos lá ver a bateria. Trocar da Saveiroca. Vamos ver no que deu. Não sei se é a bateria. Hoje eu já tenho a bateria nova. E eu só pego da Impact, mano. Porque ela é melhor pra quem tem som, essas paradas. E do Golzinho já tá bem uns dois anos, já, mano. Essa é a braba, fellas. Particularmente eu curto ela, mano. Tipo assim, curto porque eu coloquei no Golzinho e não tive problemas, né, mano. Esse cara falou que ela é melhor pra partida, pra quem tem som no carro. Vamos ver se cabe lá, né? Será que cabe aí, pai? Cabe, pô. Qual é a merda, bichona? Qual é a merda, bichona? A réu já entrou, né? Já. Bichona. Essa é a braba, bichona. Cara pura. Fogo aí, pai? Fogo aí, pai? Fogo aí. Fogo aí, pai? Trouxe a Saverosca pra ver a Ragiador Que tá Fervendo, né Vamos ver no que dá isso aí também Deu certo a bateria Também com a bateria nova Vamos ver esse radiador que tá vazando Tô finalizando o vídeo Tô dando um feedback também do notebook Gamer, notebook de edição Que a gente recebeu da Vegas Vegas Shop, se você Tá precisando de um notebook pra edição Melhor preço, qualidade Os caras entregam, Vegas Shop eu tô indicando Então é parceiro nosso, parceiro da Mansão Maromba A única coisa que eles tem é que mudar o Instagram deles Vamos lá encher o saco deles Se você tá precisando de notebook Fideriza, se você tá junto com a gente também acompanhando Quer um notebook Gamer, notebook de edição Tamo junto, é nóis O que foi senhorita? Correio E por favor Não, não, não.